Como havia sido prometido durante a San Diego Comic Con, foi liberado um trailer para o novo anime Lazarus. O vídeo traz detalhes da história, apresentando um pouco dos personagens da obra. E lembrando que o anime é feito pelo mesmo diretor de Cowboy Bebop, o anime tem previsão de estreia para algum momento de 2024 e eu literalmente já estou ansioso para poder assistir. Também foi revelado que Shad Starhelsky, o diretor dos filmes do John Wick, será responsável pelo planejamento das cenas de ação do anime. E a Sola Entertainment, produtora de Tower of God e The God of High School, será responsável pela produção da obra. A história se passa no ano de 2052, uma era onde a humanidade atingiu o ápice da prosperidade graças a Rapuna, um remédio milagroso criado pelo Dr. Skyner. No entanto, logo após liberar o remédio para a população, o Dr. Skyner simplesmente desapareceu, tá ligado? O Dr. Skyner foi comprar o cigarro em B. Três anos depois, e com Rapuna sendo essencial e onipresente na vida de toda a humanidade, o Dr. Skyner reapareceu.